Fala galera, GF160 na área, mais um vídeo. Galera, eu já tinha postado esse vídeo, só que eu fui analisar ele assim e eu vi que a qualidade do áudio, né, da filmagem não ficou muito boa. Então eu tô repostando ele. E no outro vídeo também, eu, cara, não fui muito espontâneo no outro vídeo, então eu achei que o vídeo ficou uma bosta na verdade. Por isso eu vou gravar ele novamente, tá ligado? Então galera, recentemente eu comprei esse capacete aqui. Ele é o LS2FF, modelo FF358, tá bom? É a réplica do capacete que o Alex Barros utilizava na MotoGP. Na verdade, ele ainda utiliza, só que o que ele tá agora, no momento, é outro modelo um pouquinho mais carinho. Só R$1.500, mais ou menos. Esse modelo, cara, ele tá custando na faixa de R$600, ele novo na loja, né? Eu consegui pegar ele com um preço bom, eu comprei ele na OLX por R$400, foi um negoção. E na época, eu tava com R$300, se eu não me engano. Não, tava com uns R$400, é. E eu queria comprar ele na loja, só que não exatamente esse modelo aqui. Eu queria comprar um modelo que era o LS2 Blade. Ele é azul, vermelho e branco, pra combinar com a titãzinha, né? Mas aí eu vi essa oportunidade aqui na OLX e não quis perder, né? E, cara, eu tô muito satisfeito. Porque o capacete é top demais, velho. Olha esses grafismos, galera. Olha esses grafismos. Com ele invocado aqui, ó. E eu, cara, eu sou apaixonado por coisa que remete ao Brasil. Esse negócio de babá-uva dos Estados Unidos não é comigo, não. O negócio é Brasil aqui, velho. Cara, olha esses grafismos. Aqui tem o símbolo AB, né? Que é o do Alex Barros. Só que eu acabei colocando o suporte pra câmera. Aí acabou tapando, mas... Ah, ficou legal do mesmo jeito. Aqui o símbolo da LS2. Tá dando pra sacar. Esse fiozinho aqui, ó. Já é o do microfone que eu uso pra... Quando eu vou sair, né? Botar a câmera aqui. Aí eu encaixo o microfone aqui e já era. Eu não sei se tá dando pra ver, mas o microfone tá aqui na parte de dentro. Eu acho que não vai dar pra ver, não. Eu acho que não vai dar pra ver, não. Mas, enfim, meu velho. Esse capacete, né? A viseira dele tem alguns estágios, tá? Ó. Tem alguns estágios de abertura, ó. Na verdade, foi dois agora. Mas, enfim. Tem estágios de abertura, tá? Tem a narigueira aqui, ó. Cara, a narigueira dele é top. Muito, muito show. Meu sonho era ter um capacete aqui que tem uma narigueira legal, velho. Eu tinha comprado um da Health. E, cara, ou a narigueira dele era pequena demais, ou era grande demais. E eu não gostava disso. Entendeu? Ele tem duas entradas de ar. Uma aqui no queixo, tá? E tem mais... Tem mais duas aqui em cima, perdão. Muito fácil de você acessar elas. Vou escutar a viseira. E tem uma saída de ar aqui, o exaustor, na verdade, na parte de trás. Está dando para ver? Para trocar a viseira desse capacete, muito simples também. Colocou aqui para frente, girou, saiu. Eu vou comprar uma viseira agora. E quando eu for trocar, eu gravo isso para ensinar a vocês como é que se troca a viseira desse capacete. Tá? Essa daqui, a original, ela já vem preparada para o pin lock. Tá bom? Para evitar o embaçamento dela. Já tem a narigueira aqui. Tem essa intenção também de evitar o embaçamento. Mas, já tem esse reforço aqui. Tá bom? A assinatura do Alex aqui. A única coisa que eu não gostei foi isso aqui, cara. Porque o engenheiro que construiu esse capacete, né? Eu creio que ele sabia que a assinatura do Alex ia ser aqui. E por que o Bendito coloca a faixa refletiva que isso aqui é obrigatório ter no capacete, tá? Por que o Bendito coloca a faixa bem em cima da assinatura do cara? Qual é a intenção de você botar uma coisa que é para ser vista e tapar isso? Me diz! Mas, enfim, né? Cara, o capacete é top. Tá bom? O forro dele é removível, tá? Tudo aqui sai para você poder lavar. Inclusive, a narigueira. Eu sempre deixo ela um pouco curtinha aqui. Porque facilita na hora de colocar e tirar o capacete, né? Às vezes, bagunça o cabelo. É horrível, velho. Eu comecei a andar de moto com esse capacete aqui, ó. Com esse daqui, ó. Até gravei o vídeo dele. Mas eu vi que não era muito recomendado, né? Hoje eu ainda utilizo ele, tá bom? Mas não tanto quanto esse daqui. Quanto o LS2. Hoje eu utilizo ele mais para dar uma voltinha à noite, por aqui pela rua mesmo. E quando eu uso esse capacete, cara, eu ando muito devagar. Muito devagar mesmo. E eu já caí com ele, por sorte. Eu caí, né? Assim, eu bati a cabeça no chão. Mas foi na parte de trás, tá? Então ele serviu. Mas se eu caísse, né? De cara no chão... Adeus, dentinho. Tá bom? Dei uma personalizada nele até, ó. Eu ia comprar o AGV Blade, um aberto. Só que, cara... 800 reais um donão. Donão. A não ser que tenha alguém querendo vender no LX. Aí eu já arrepesso, né? Fiz essas personalizações aqui nele. Eu só coloquei os adesivos. A tartaruga. Bom. O mantler aqui. 46, dedocto. Aqui a assinatura do... Do Valentino. Entendeu? Eu vou botar ele aqui pra vocês verem como é que ele fica na... Usando, né? Usando ele... Aqui. Pronto. É desse jeito que o capacete fica. Entendeu? Tá vendo a narigueira dele aqui? Não atrapalha em nada. Pode ficar tranquilo. Tá? Ó. Fica fixada. Isso daqui, galera. Deixa eu abrir aqui. Isso daqui não atrapalha. Tá bom? Eu deixo ele num cantinho aqui que... Ele não fica balançando. Não fica amostra até. Mas... Cara, o capacete é muito confortável. A narigueira se adapta ao seu nariz. Né? Dá pra você respirar sim. Essas entradas de ar aqui são eficientes. Você sente a diferença. Quando ela tá fechada. E quando ela tá aberta. Aqui também. Essas entradas de ar aqui. Você sente... Você sente realmente o vento passando por aqui. Saindo por aqui. Entendeu? Ó. E aí? O que você achou do capacete? Gostou? Curtiu? Então já sabe o que tem que fazer. Galera, esse foi o vídeo. Não tem muito o que falar do capacete. O capacete é ótimo. Quem quiser comprar, pode comprar. Quem vai se arrepender, não. Falou? Galera, se você gostou desse vídeo. Já sabe o que tem que fazer. Se inscreve no canal, deixa aquele velho like, comenta e compartilha pros velhos amigos. Pra gente crescer juntos, galera. Eu sou o Jeff 107 e esse foi mais um vídeo. Falou, valeu!